Estados e municípios foram citados pelo presidente Jair Bolsonaro nesse discurso lá na Assembleia Geral da ONU. Como é que o senhor recebeu mais uma vez essa acusação de que estados e municípios são os responsáveis pela inflação no Brasil, pela crise econômica, de certa maneira, no Brasil? Há uma regra diplomática, segundo a qual o chefe de Estado, quando comparece a um fórum internacional, não o utiliza para assuntos de política interna. O Bolsonaro ignora todas as regras de boa convivência, de lealdade federativa e rasgou mais esse pressuposto diplomático ao utilizar o fórum internacional para tentar atacar os governadores e prefeitos de modo vivo, como se fôssemos nós os responsáveis pela inflação. E isto, obviamente, não corresponde, inclusive, às atribuições constitucionais do Poder Executivo Federal, que, como nós sabemos, é quem gerencia a política econômica, uma vez que detentou do plexo de atribuições relativas à moeda, crédito, juros, câmbio, assim, sucessivamente. Então, isto é uma irresponsabilidade, é uma leve andade, mais uma, que foi, infelizmente, perpetrada nessa opção muito nítida do Bolsonaro e do bolsonarismo pelo radicalismo. Vejamos o discurso que ele adotou na ONU, vejamos a atitude do senhor ministro da CGU ontem, no Senado da República, vejamos as próprias atitudes agressivas do ministro da Saúde. A pergunta é, quem paga a conta do radicalismo? Quem paga a conta do extremismo? Dona Maria, o povo brasileiro, no preço da comida, no preço do gás, no preço do petróleo, tudo isso que aí está, o campo desalinhado, é fruto exatamente desse extremismo. Então, não é piada o que é feito no cercadinho, aquilo ali é muito grave, e transformar a ONU numa espécie de extensão do cercadinho impõe um preço muito agudo ao Brasil em termos de baixa credibilidade da nossa posição e, portanto, de afastamento de investidores privados e, portanto, a continuidade desse ciclo negativo na economia brasileira, levando a desemprego, recessão. Por isso, eu lamento muito que o presidente da República tenha não só perdido uma oportunidade para projetar uma imagem positiva e, ao contrário, projetado mais uma vez uma imagem negativa do Brasil perante o mundo com esses efeitos tão duros nos lares do povo brasileiro. O senhor acha que piorou ainda mais? Piorou ainda mais a imagem na sua análise? O presidente volta deixando lá uma imagem ainda pior do Brasil? Ele deixa uma imagem pior e deixa o ministro da Saúde, quer dizer, é como se em quarentena, que fosse uma espécie de síntese, de símbolo do tamanho dos desatinos. O ministro da Saúde brasileiro, nesse momento, está em quarentena em Nova Iorque. Então, nós lamentamos, claro, desejamos que ele tenha pronto o restabelecimento, mas, sem dúvida, é um fato ilustrativo quanto ao espírito do tempo. Então, tudo isso compõe um mosaico muito desagradável ao Brasil, com preços bastante altos. O isolamento da política internacional conduz a tragédias. Então, quando o presidente da República faz uma opção agressiva contra a imprensa, contra a democracia, contra a ciência, contra os médicos, contra os governadores, contra os prefeitos, contra o meio ambiente, contra os indígenas, quem fica a favor? Apenas uma meia dúzia de seguidores fanatizados, em nível interno e em nível internacional. Para um país com a importância do Brasil, isso, obviamente, é equivocado. Na medida que o soft power do Brasil se deteriora, e nós temos, portanto, o afastamento. Apenas uma meia dúvida.